Mais uma dos aplicativos agora em Portugal, eu estou relutante em fazer vídeos assim, mas algumas pessoas que me conhecem lá, alguns amigos e amigas estão mandando muita mensagem para mim, mandando coisa no meu WhatsApp pessoal sobre essas peripécias, vamos dizer assim, tanto da Globo quanto da Uber. Agora a Uber resolveu também fazer o que chama de tarifa variável, uma coisa que já acontecia lá no Brasil com o Uber Driver, que é o Uber motorista aí no Brasil, resolveu fazer isso também copiando a Globo com alguns pontos de diferença e inclusive uma possibilidade de legalização de aluguel de contas. Eu sei que muita gente vai chiar, mas infelizmente hoje no mundo acontece muito isso, certo ou não? Não sei gente, isso que a Uber está fazendo, a Globo ainda não começou a fazer sobre legalização de aluguel de conta, a Deliveroo já faz aqui há muito tempo, porque ele não consegue atingir a meta dele de ter hoje a demanda suprida. Deliveroo, eu só vou falar da Deliveroo porque é o único aplicativo que eu tenho certeza que tem, porque eu não prestei atenção nas outras aulas da Uber e da Just Eat, eu não sei falar para vocês se tem, mas é uma coisa, cada dia não muda mais comum, muita gente ia falar assim, ah, porque falta pedido, enfim, gente, eu não estou aqui para julgar, só estou aqui para passar informação, meu nome é Thiago, falo diretamente da cidade de Dubb. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou aqui, vamos lá ver esse vídeozinho que me mandaram aqui no meu WhatsApp, vamos ver o que você acha, eu vou comentar ele, ao contrário do nosso amigo Fernando lá que fez um vídeo parecido com esse, você só mostrou o vídeo, vou fazer alguns comentários aqui, bem legal. Olá, neste vídeo vamos mostrar-lhe algumas mudanças e novas funcionalidades que introduzimos à Uber Driver App, para aumentar a flexibilidade e autonomia dos parceiros de entrega independentes. Defina a sua tarifa mínima. Agora pode definir a sua tarifa mínima por quilómetro. A tarifa por quilómetro representa a tarifa total da viagem, escolhendo promoções, dividida pelo número de quilómetros da viagem entre o comerciante e o utilizador. Pode determinar a sua tarifa mínima por quilómetro em cada entrega e apenas receber pedidos que sejam iguais ou superiores à tarifa definida. Esta tarifa pode ser alterada a qualquer altura e às vezes que quiser. Legal aqui, diferente da Glovo, que a Glovo só pode alterar a tarifa uma vez por dia. Então, vamos falar assim, ponto positivo aqui para a Uber. A Uber está empenhada na equidade e na transparência. Isto significa que escolher uma tarifa mínima de distância por quilómetro inferior não equivale a uma tarifa inferior, quando comparada com um pedido de entrega similar no passado. Se a tarifa de distância do pedido de entrega for igual ou superior à sua tarifa mínima de distância por quilómetro, receberá o mesmo valor total da tarifa. O que é a tarifa mínima? Considera a situação em que recebe um pedido de entrega com uma tarifa total de 3,50€, sem promoções, para uma distância de 2 quilómetros. Isto significa que a tarifa de distância deste pedido é de 1,75€, 3,50€ a dividir por 2 quilómetros. O que acontece agora? Estará elegível para receber automaticamente este pedido de entrega, desde que a tarifa mínima que escolheu na Uber Driver app seja um valor até 1,75€. Como funciona? Na app Uber Eats, clique no ícone de Preferências no ecrã principal, depois clique em Definir tarifa de distância e use os botões Mais e Menos para definir a sua tarifa mínima por quilómetro. Depois de escolhida a tarifa mínima por quilómetro, apenas vai receber pedidos de entrega com rendimentos iguais ou superiores a esta. Pode mudar esta tarifa a qualquer altura e às vezes que quiser ao longo do dia, dando-lhe autonomia total. Como sempre, as gratificações são totalmente suas e são elemento adicional à da tarifa mínima que escolher. A tarifa mínima por quilómetro exclui promoções de viagem, gratificações e bónus. Este valor será somado à tarifa base da entrega. Quando ficar offline, a tarifa mínima por quilómetro vai automaticamente voltar ao seu valor base de 10 cêntimos por quilómetro. Tarifa transparente Introduzimos também um transparente e intuitivo cartão de oferta para facilitar o processo de aceitar ou rejeitar um pedido de entrega. Quando receber um pedido de entrega, um novo cartão de oferta vai aparecer no seu ecrã que vai disponibilizar toda a informação sobre o pedido de entrega antes de o aceitar. Vai poder visualizar a tarifa total que vai receber se completar a entrega, que inclui promoções, se aplicável. Relembramos que este valor será igual ou superior à tarifa mínima por quilómetro que escolheu, no menu das preferências, multiplicando pela distância estimada da entrega. Neste exemplo, pode ver que... Isto aqui é uma coisa legal que já tinha no Brasil, já tinha aqui em Dublin, né? Antes de você aceitar, você saber o valor. Em Portugal, não sabia porque que não tinha isso. Já tem muito tempo, já estou aqui em Dublin já sete meses, né? Já vai para oito. Desde quando que eu cheguei, já tinha isso. E no Brasil, se não me engano, já tem mais de um ano. É legal. Ponto positivo. O valor total da tarifa, incluindo promoções, é de 5 euros. A distância estimada da entrega, ou a distância adicional no caso de receber um segundo pedido de entrega, a caminho da morada de recolha. Neste caso, o valor estimado de distância é de 3 quilómetros. O nome do comerciante e a morada da entrega, que pode ver destacado. Com base nesta informação, tem total liberdade para aceitar ou rejeitar um pedido de entrega. Rejeitar pedidos não tem nenhuma consequência para a sua conta ou no número de pedidos que vai receber. Radar de viagens. Isso aqui é uma coisa que acontece na Globo, muito ruim. Fala que a gente é parceiro, mas se você rejeitar muito a chamada, você acaba caindo ali num tempo de espera. Vou falar assim, a gente coloca ali na cadeirinha do castigo. Radar de viagens. Quando pode definir uma tarifa mínima a distância por quilómetro, a qualquer altura, e às vezes quiser, damos-lhe também a oportunidade de avaliar outros pedidos de entrega à sua volta, através de uma funcionalidade chamada Radar de viagens. O Radar de viagens dá-lhe a oportunidade de ver e selecionar, numa página separada, pedidos de entrega que não lhe foram apresentados automaticamente, sem ter de mudar a sua tarifa mínima. Esta funcionalidade oferece-lhe mais opções e transparência, dado que poderá haver o maior número de pedidos de entrega que ainda não foram aceitos, e decidir se quer aceitá-los ou ignorá-los. Mais uma vez, ignorar estes pedidos não terá qualquer consequência na sua conta ou no número de pedidos que vai receber. Para aceder ao Radar de viagens, é muito simples. No ecrã principal da Uber Driver App, um botão pequeno com o nome Radar de viagens aparecerá. Clique e poderá ver todos os detalhes dos pedidos de entrega que estão abaixo da tarifa mínima que escolheu, e decidir se quer aceitá-los. Outras mudanças e melhorias na Uber Driver App. Isso aqui é uma coisa que ficou bem confusa, né? Se não vai ter alteração no valor dos pedidos, por que vai ter pedido e espera? Cara, eu acho que quanto, que parece que algumas pessoas já estão falando lá em Portugal, quanto menor o valor que a pessoa colocar, mais pedido ela vai ter. Enfim, esse dinheiro vai para onde, hein? Porque o cliente sempre vai pagar o valor fixo, né? Seja lá, o valor mínimo lá em Portugal, se eu não me engano, que o cliente paga são 2 euros. Então, onde que vai esse valor a mais se a pessoa baixar a tarifa, né? Vamos supor, tem dois entregador rodando. Uma tarifa a 1,50, que ele determinou, um exemplo, né? E o outro lá a 1,25. O cliente pagou lá os 2 euros, né? Vai a porcentagem para a Uber, o que é correto. Mas provavelmente vai cair o pedido de 1,25. De 1,25, né? 25 cêntimos, vai para quem? Não vai para o desconto do cliente, né? Vai para o bolso de alguém, né? Além das novas funcionalidades que acabámos de apresentar, iremos introduzir outras mudanças e melhorias na Uber Driver App. A primeira refere-se à sua taxa de satisfação, aceitação e de cancelamento. Dado que estas métricas não tinham impacto na sua conta, elas serão removidas, o que significa que deixam de aparecer no seu perfil e de ser mostradas a utilizadores. Note que utilizadores e comerciantes vão continuar a poder reportar problemas com os pedidos de entrega à nossa equipa, no caso de violações dos nossos termos e condições. A partir de agora, o seu estatuto Uber Eats Pro vai ser determinado apenas pelo número de pontos que atingiu no último mês. A taxa de satisfação deixa de ser um requisito para se tornar ou manter um parceiro Gold, Platinum ou Diamond. Enquanto parceiro de entrega independente, terá a responsabilidade de livremente decidir com quem quer ou não trabalhar, podendo escolher não receber pedidos de entrega de comerciantes ou utilizadores específicos. Para o fazer, basta submeter um pedido à nossa equipa de suporte através de help.com.br que se puder mesmo fazer, colocar, sei lá, por exemplo, os melhores restaurantes do mundo, os McDonald's, em qualquer lugar é isso, gente. É incrível, se puder fazer isso, o McDonald's vai dar um jeito de ser a maioria dos entregadores, né? Começar a pensar assim, vamos rejeitar o McDonald's, depois puder voltar, né? Porque às vezes você coloca lá que não quer entregar mais e depois não tem como voltar. Mas se muito entregado a começar a fazer isso, os McDonald's estão meio perdidos, viu? Mas de Uber.com Flexibilidade e autonomia incluem decidir quando prestar serviços de entrega, mas também a possibilidade de nomear um substituto se necessitar. Por isso, a partir de agora, pode nomear alguém para prestar serviços de entrega em seu nome. Para fazê-lo, pode submeter o seu pedido à nossa equipa de suporte via help.uber.com. O que eu falei? Que é a legalização da parte da empresa, né? De nomear um substituto. Isso aqui é claro na Deliveroo. Quando você está fazendo o cursinho lá, que você pode nomear ali um substituto para fazer a entrega. Mas aí é uma questão que a Deliveroo fala assim, ó, Você que vai nomear a pessoa tem total responsabilidade de saber se a pessoa tem condições ou não de trabalhar. Não sei se isso é bom ou ruim. Eu sei que muita gente vai chiar e muita gente vai achar isso aqui bom. Para fazê-lo, pode submeter o seu pedido à nossa equipa de suporte via help.uber.com. Então, gente, de um modo geral, não sei se você viu o videozinho aqui todo, eu vou deixar no link aqui embaixo, eu vou subir ele no canal, vou deixar no link aqui embaixo que ele todo, assim, completo, se você quiser assistir ele, vou deixar ele não listado, por causa de questões, essas coisas aí de direitos autorais, vou deixar ele não listado aqui embaixo, vai ser no primeiro link, se você quiser assistir ele todo na íntegra, vou postar lá no Instagram também. E aí, comente aqui embaixo o que você achou das mudanças aqui. Eu acho assim, se você ver só o videozinho, fica muito bonito, né, todo um marketing que eles falam, mas tem coisa aqui que não sei se vai funcionar não. Então é isso, gente, um beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Tchau, tchau.